Fala pessoal, beleza? Aqui é Adamo Gama no seu canal de tecnologia. Hoje vamos fazer um box aqui, uma caixa relativamente grande, chegou aqui pra mim, certo? E devido a chuva aí, esse tempo aí, a caixa que veio protegendo essa caixa aqui, veio toda molhada, danificada aí. Então, por isso que essa caixa tá com uma situação aí um pouco precária aí, assim dizer, certo? Esse aqui, ele é um joystick, aqui como vocês podem ver, a caixa veio toda danificada, molhada, acredito por causa da chuva. Olha a situação aqui que veio, a caixa, certo? Ele é um joystick pra jogos de corrida, né? E não foi taxado, ele funciona em Xbox, PC, Play e outros dispositivos aí, certo? A caixa é relativamente grande, eu fiquei surpreso por não ter sido taxado. E aqui por fora da caixa aqui tem um desenho do produto, aqui tem até um desenho do produto. Aqui do lado, algumas informações em chineses. Essa é a versão PXN V3.2, né? Funciona no PC, Xbox 360, para games, né? Que roda no Windows, tem alguns jogos aqui e tal. Influencipe, The RAM, alguns jogos de corrida aqui, F1 e tudo mais, certo? Aqui algumas informações, para você passar de marcha e tudo mais, tudo em chinês. Vamos para o lado da caixa aqui, aquele mesmo desenho. E aqui algumas informações técnicas aqui, falando também Xbox, PC e tudo mais. Velocinho, tem algumas coisas aí em chinês. Funciona no Windows 2000, XP, Vista, Dell 10, certo? E aí para você ver, a caixa veio toda planificada mesmo. Ela estava até um pouco úmida quando eu tirei da outra caixa. Esperei dar uma secada aí. Aqui pessoal, é os pedalozinhos, certo? Aqui. Para você acelerar e frear. Tem um cabo aqui como se fosse um conector de rede. Acredito que você liga ali na outra base, certo? E, não sei se tem mais alguma coisa não. Esse aqui é um suporte. Deixar algum suportezinho para encaixar, alguma coisa assim, certo? Já já a gente descorre para o que é. E aqui está o ponto fruto. Esse aqui tem um suporte aqui para você travar, certo? E aqui está o joystick. O joystick está aqui. Só um minutinho. Já já eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui tem um manual dele. Tem um CDzinho muito pequeno aqui. Com o teu drive, certo? E aqui está o manual dele. Que provavelmente deve ser todo em chinês. Todo em chinês manual. Mostrando aí como é que está lá e tudo. Fazer configuração aí. Os botões, né? Fazer o teste aí. Para ver se está funcionando direitinho. Então, beleza. Vamos tirar a caixa aqui. E aqui está. Os dois tipos. Tem ele. Tem disponível na cor preta e na cor laranja. Escolhi na cor laranja. Certo? Para vocês verem. O volantezinho. Bacana. Aqui tem uns controlezinhos. Aqui também. Aqui. Aqui tem um joystick. Cheio de botões. Start, moda, voltar. Acho que passa a marcha aqui também. Estilo borboleta. Né? Aqui. Aqui no verso dele ele tem... Esses... Suportezinhos para você fixar em alguma superfície. Certo? E aqui tem um cabo USB que você ligue no computador ou no videogame que você for utilizar no console. Certo? Aqui no cantinho aqui tem a marcha também para você passar. Só para cima e para baixo. É um joystick bonito. Fica bastante, ó. Fixou aqui na superfície. Certo? Aí. Você pode fixar ele aqui. Você pode jogar ele tranquilamente. Certo? Esse suporte aqui deve ser para você prender em uma superfície, em uma mesa, em algum canto assim. Está vendo? Você encaixa aqui. Você prende. Aqui veio esse suporte também. que eu ainda não descobri para que é. Eu sei que isso aqui deve provavelmente vir aqui. Esse é para fixar em nossa superfície, em um canto e para não correr. E também veio os pedaços aqui para você acelerar, frear. E aqui eu acho que ele abre. É isso. Aí, ó. Você apoia o pé e utiliza ele. Certo? Ele, pessoal, foi um produto relativamente barato. Foi menos que R$ 200. Na verdade, eu paguei R$ 146,00 nele. Certo? Não foi taxado. Se você ver os produtos nesse segmento aqui no Brasil, eles são acima de R$ 600,00. Os melhores modelos chegam aí a R$ 1.000,00, R$ 1.200,00, né? Então, a princípio, ele é bem construído. Aqui tem uma estrutura emborrachada, né? Ele parece ser bastante resistente. Tanto os pedalezinhos aqui também. Então, eu recomendo aí para vocês. Eu vou fazer um teste dele, trazer um review aqui para o canal. Se você já é inscrito no canal e gostou desse vídeo, dê um like aí no vídeo. Ajuda o canal. Se você ainda não é inscrito, convido vocês a se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações, que sempre que postar vídeos, vocês sejam notificados. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, certo? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo desse produto, caso você tenha interesse de comprar ele também. Certo? Então, é isso aí. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!